Oi, eu sou Paula Letícia Top e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E cara, é o seguinte, desde que eu fiz aquele último vídeo de fotos, vocês estão me perguntando de onde é aquela saia. E a saia nada mais é do que a customização dessa saia horrorosa, que não estava nada legal no meu corpo. E o que eu fiz, gente? Eu medi, coloquei na altura que eu queria, peguei um alfinete e marquei. E preste atenção nessa parte, porque você precisa fazer exatamente igualzinho aí, pra na hora de você cortar não ficar torto. Na hora de cortar, utiliza sempre uma tesoura que esteja afiada. Se você utilizar uma tesoura cega, o que vai acontecer? Vai ficar aquela coisa com medo aí, vai ficar horroroso depois pra você poder costurar. Principalmente se você vai costurar à mão, que é o caso, como vamos fazer aqui. E pra facilitar a nossa vida, tá vendo essa parte aí que já está cinturada? Vamos utilizar ela. Nessa hora, toma cuidado. Corta próximo aí a costura, porque se você cortar em cima vai desfazer tudo. E tem que ficar assim. Então, depois que você cortar ali a parte da cintura, nós vamos ligar com a parte que você cortou pra, né, diminuir a saia. E o que que você faz? Ó, lateral com lateral, dá um pontinho, aí pega outra lateral, dá um pontinho e o meio também pra dar um pontinho. Assim você vai tá com ela já certinha pra criar os babados. E se você for fazer à mão, isso é muito importante, tá? Porque é o momento em que vai facilitar muito a sua vida e não vai ficar um lado com mais babado que o outro. E vai dar a impressão que você fez ali e comprou ela daquele jeito. Depois que você ligar os pontos, ó, lateral e meio, vai ficar assim. E aí, esse é o segredo pra dar o babado, amiga. É esse o segredo pra dar o babadinho, tá bom? E fiquem agora com a imagem de como ficou. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.